Música Falam meus camaradas, como vão? Mestre Pé de Vento aqui com vocês. Nós estamos gravando para o canal do YouTube e o canal do Telegram. Link na descrição para quem está no YouTube. Um passo para trás também em pulso. Gente, muitas das vezes as pessoas querem só forçar, forçar e forçar a abertura de pernas. E eu te digo com propriedade que a abertura de pernas por si só não é um dos itens mais importantes da flexibilidade. Se você ficar só na abertura de pernas, o que eu estou querendo dizer? Isso é pouco provável que você vai ter um resultado mirabolante. Porque você precisa, muitas das vezes, fazer uma manutenção no seu corpo. Eu vou usar esse termo assim. Um passo para trás também é um impulso. Será que os meus membros superiores, pernas e membros inferiores, será que os meus membros superiores estão em dia? Será que eu estou bem? Como é que está aí o meu quadril? Como é que está o meu corpo? Como é que está a minha mente, gente? Não adianta você escolher um exercício aleatoriamente aí no YouTube, na internet, começar a praticar esse exercício, sendo que mentalmente você está sem vontade de exercitar. Você está fazendo aí só para cumprir, sei lá, uma tabela, eu não sei. Entende? Então um passo para trás também é um impulso. Será que a sua mente está boa? Será que você está legal? E também isso significa que você, toda vez que você estiver meio borocochou, você vai virar e falar assim, ah, não estou legal, deixa tudo para lá. Não, você precisa entender o que está acontecendo com você o tempo inteiro. Você precisa entender como é que está o seu corpo, como é que está a sua respiração, como é que está, entende? A sua intimidade física e mental. É isso que eu estou querendo dizer. Um passo para trás também é um impulso. E quando você se torna íntimo de si mesmo, mentalmente dizendo, corporalmente dizendo, gente, quando você aplica isso na flexibilidade, o seu corpo, ele corresponde. É impressionante. É impressionante. Tá? Então muitas das vezes, se você não está legal, vá se tratar para ficar bem. Entende? Ó, eu vou dar um exemplo aqui, né, como é um download mental, esses conteúdos, nesse exato momento, estou com o ombro lesionado. E o que eu estou fazendo? Eu estou procurando me repousar o máximo que eu posso. Entende? Isso não significa que eu não estou flexibilizando minhas pernas. Eu estou, mas eu estou fazendo algo mais estático, algo que eu não precise mexer tanto o meu ombro. Só para vocês entenderem. E aí um passo para trás também é um impulso, porque eu preciso estar 100% para me sentir muito bem. Nem por isso, por uma região, precisar de pausa. Aqui sim, precisar de pausa. O ombro, né, quando eu falo aqui sim é o ombro. Precisar de uma pausa, nem por isso eu vou deixar os outros meios parados. Mas eu vou fazer algo que respeite o tratamento atual. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Então, muitas das vezes um passo para trás também é um impulso. Então, sempre, 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 sempre faça, né, essa manutenção mental, essa manutenção física. Veja se você está tudo bem. Sente a sua respiração. As pessoas sabem que precisa de oxigênio para sobreviver. Sabem, mas assim, por o oxigênio estar aí, as pessoas não ligam muito. Então, você precisa sentir isso também. É isso que eu estou te explicando, tá bom? Porque uma vez, quando você zerar a sua abertura, você vai manter essa manutenção da sua abertura de pernas em dia. Porque você vai valorizar a sua conquista. É assim que funciona. Caso contrário, se você ganhasse, assim, do dia para a noite, de qualquer forma, amanhã ou depois você estaria esquecendo isso daí. Tá bom? Então, olha, um passo para trás também é um impulso. Sempre se conecte. Mente e corpo. E aí, a hashtag, a Zera é minha, a Zera é sua e a Zera é nossa. Uou! E aí, a Zera é sua e a Zera é sua.